Clientes e amigos da Sigma, tenho um convite especial para vocês no dia 31 de janeiro de 2019, às 15 horas, aqui no Facebook da Sigma. É o Sigma Day Online. Iremos nos reunir com Marcos Oliveira, André Espíndola, Fernando Silva, Márcio Lindenberg e Armando Vernalha Júnior para falar a respeito das tendências de 2019. Então, se você tem alguma dúvida a respeito das tendências de 2019, eu peço para que você deixe aqui nos comentários que iremos selecionar algumas perguntas para responder durante a live. Então, acione as notificações para que você não perca este evento. Te vejo lá!